Amores, quando eu abordo esta relação do campesinato, eu não estou aqui necessariamente apontando, amores, a lógica de quem é o camponês ou quem é o trabalhador rural. Vamos entender sobre este pressuposto que eu vou apontar, sobretudo na relação colonial, o campesinato como todo o trabalhador que fora excluído de todos os processos e centralidades econômicas. E por que eu posso colocar, sem medo de errar, todo o trabalhador durante o Brasil Colônia? Porque, querendo ou não, amores, durante o Brasil Colônia nós não tínhamos uma lógica urbana industrial. É claro que vai ter gente que vai falar, poxa, Pro Baglini, mas durante o ciclo do ouro, durante a ocupação da região de Minas Gerais, alguns núcleos populacionais, alguns vilarejos, uma pequena lógica urbana, bem pequena, começará a surgir lá. Então eu também posso, então como é que eu vou falar de camponês, de campesinato numa lógica urbana? Muito importante que era um pequeno vilarejo, não tinha a primazia do campo pelo qual o Brasil Colônia se estabeleceu. Então quando a gente fala em campesinato no Brasil, principalmente discutindo a relação da colônia, eu posso falar, sem sombra de dúvida, como todos os trabalhadores que ficavam à margem da sociedade. É claro que quando eu já entro em república, o campesinato fica para aqueles trabalhadores do campo. Mesmo porque durante já o processo de formação da república, a gente tem uma consolidação não, mas o início do que viera a ser a urbanização brasileira, e na urbanização brasileira a gente tem um outro tipo de trabalhador, que é o próprio trabalhador urbano, o trabalhador das fábricas. Então por isso que hoje nós vamos discutir especificamente o campesinato. E eu acredito que a gente pode começar com uma fotografia muito emblemática, tal como esta, que mostra principalmente todos os trabalhadores com a foice na mão, puxando, lutando, pedindo por justiça social. Beleza? Vamos lá então? Onde está marcada a origem do campesinato brasileiro? Amores, para discutir a origem do campesinato brasileiro, a gente já começa discutindo principalmente no momento em que Portugal iniciou o processo de invasão aqui no território brasileiro. Sim, porque a partir do momento que Portugal se instala aqui no Brasil, você já tem uma separação social muito evidente. Uma separação social entre os metropolitanos portugueses e entre os colonizados. Para tanto, neste primeiro movimento, nós sabemos que a luta pelo acesso à terra, importante, qual é uma das principais relações do campesinato? Não é a luta pela terra? Isso tem que ficar claro a vocês. O que as ligas camponesas, ao longo da história, irão lutar? As ligas camponesas irão lutar pelo acesso à terra. E aí, por que a origem do campesinato brasileiro já está relacionada a esse início do processo de colonização? Porque quando os portugueses chegam, de fato, eles expulsam os indígenas das suas terras. Tanto expulsam das suas terras, que criam uma relação de demarcação. E, importante, como que eles conseguem essa expulsão? Nós sabemos, amores, a história nos conta. A gente também tem que descolonizar um pouco o nosso currículo, tá? Descolonizar aquela relação eurocêntrica pelo qual nós estamos habituados. Então, vamos, primeiro ponto, nós temos que descolonizar essa construção histórica eurocêntrica que diz que os europeus chegaram, os indígenas estavam de boa, eles colonizaram os indígenas, deram o espelho e está tudo certo. Não. Houve muita resistência. Tanto houve resistência que a vinda dos jesuítas tinha esse pressuposto básico de catequizar para acalmar os selvagens, tal como os europeus enxergavam. Porque, se não houvesse essa necessidade, os jesuítas possivelmente não viriam para cá. Então, vamos utilizar o nome de Deus para acalmar esses indígenas. Ou seja, vamos catequizar. Repare, a própria luta indígena em prol da terra que ele havia sido expulso já é uma origem do campesinato. Ou seja, já é um trabalhador que está preso à terra, tal como os indígenas, diferente do português que olhava a terra meramente como uma propriedade privada e como um objeto de lucro, diferente do indígena que tinha na terra a sua unidade. Percebam, a resistência indígena já é... Olha só, isso é muito importante. Então, a resistência indígena já é uma organização campesinata. Tudo bem? Então, a origem do campesinato está relacionada a esse morticínio e escravização, não só dos indígenas, como também de africanos. Tanto que, quando os escravizados aqui chegaram, eles também, via organização, principalmente dos quilombos, já tinham essa estrutura também de campesinato. E por que eu já começo a nossa aula com esta relação, amores? Por um simples motivo. Nós tendemos a estereotipar o campesinato apenas como aquele agricultor, com um chapéu de palha, uma inchada na mão ou um foice. A gente estereotipa. Existe este camponês? Existe esse trabalhador rural? Claro que existe. Sim. Mas não só ele. Então, quando a gente pega esse trabalhador camponês, o trabalhador que depende da terra e usa da terra, a gente já utiliza a expulsão dos indígenas da sua terra via invasão portuguesa, bem como a escravização africana. Porém, assim que eles chegaram, e nós sabemos, tiveram também muita resistência dos africanos, principalmente com a consolidação dos quilombos. Portanto, os quilombos, querendo ou não, também são formações campesinas. São formações de resistência. Ou seja, por que eu estou construindo isso? É muito importante que, ao ler uma questão, ou até mesmo um texto, ou analisar um vídeo, você consiga abrir a sua cabeça para uma interpretação mais ampla. Por exemplo, o que eu quero construir aqui com vocês? Amores, vejam só. Quando a gente fala em Liga Camponesa, é quase que inevitável você trazer aí o movimento dos sem terra. E nós vamos discutir esse assunto essa semana ainda. Mas apenas. Então, a galera faz aquela construção e diz. Ora, movimento dos sem terra. Agora, vamos perceber o seguinte. Peraí. A luta camponesa não pode se singularizar apenas o movimento. O movimento dos sem terra, eles são... É um movimento muito importante? Absurdo. Absurdo. Tá aí, quem é do Paraná sabe muito bem deste movimento, que tivera o início neste estado. Agora, as resistências indígenas, bem como as resistências africanas, também é uma origem do campesinato. Por isso que eu já começo construído com esta imagem que ao lado está. Então, em punho cerrado, exatamente mostrando resistência e algumas correntes prendendo. Então, perceba que a origem do campesinato brasileiro, ela já está relacionada ao momento da invasão. Quer ver como é muito louco? Veja só. Se a origem do campesinato está relacionada ao acesso à terra, logo o Brasil, ele já se consolida por um acesso à terra totalmente excludente. Haja visto que, a partir de 1530, 30, 31 e 32, ou seja, poucas décadas depois da invasão portuguesa, você já distribui as terras de tal modo que você vai criar resistências campesinas. Você já distribui as terras em 15 lotes, ou seja, um Brasil do tamanho que é, um território continental, em 15 lotes. E a estes lotes, você dá o nome de capitanias hereditárias, onde você pega uma terra gigantesca, vocês sabem disso, e dá para algum nobre em Portugal. Perceberam? Então é isso que a gente tem que começar a pensar. A própria estruturação inicial, territorial do Brasil, já se marca para consolidar uma origem do campesinato, uma luta de resistência. As capitanias hereditárias é a principal expoência. O Brasil já conseguiu começou desta maneira. Então hoje, quando você discute principalmente a concentração fundiária, a concentração fundiária do Brasil, ela está presa a morecos, a formação colonial do próprio Brasil. Isso já em 1530. Vejam só. Então em 1530, quando você usa, quando você usa, por exemplo, e doa, coloca as grandes terras na mão de nobres portugueses, você já está expulsando pessoas da terra, no caso, os indígenas. quem era toda essa organização social, quem era toda essa organização social, pelo qual eu mencionei agora, no slide anterior, que compunha este campesinato brasileiro? Quem eram? Vamos lá. Eu vou ler corrida, eu mostro. Então nós tínhamos os indígenas, o trabalhador africano, no caso, os escravizados, os europeus, que por diversos motivos não foram agraciados pela propriedade, e os sitiantes, que eram pessoas livres, em pequenas terras, circulando de terra para terra, circulando de terra para terra. Essa é a gênese do campesinato brasileiro. Os indígenas, os trabalhadores africanos, os não agraciados pela propriedade, e os sitiantes. Eram esses. Esses, digamos, quatro grupos, eles compunham a luta pelo acesso à terra aos grandes proprietários. Dentro desse contexto de formação original do campesinato, os grandes proprietários eram os portugueses. Tudo bem? E como funcionava esta manutenção do poder e este dificultar do acesso à terra para com os campesinatos? Entendam o seguinte, amores. Então, olha só. Eu tenho aqui duas divisões. Então, eu vou ter os campesinos, os indígenas, os trabalhadores africanos, os europeus, enfim, não agraciados pela propriedade. E eu vou ter, do outro lado, os grandes proprietários de terra. A estrutura de manutenção do poder agrário brasileiro se dava principalmente por regime de morgadil. Regime de morgadil, gente, ele é... Eu acho que para ficar fácil a vocês, ele é um regime onde a terra vai passar de família para família. Muito parecido com o regime das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. Os donatários passavam suas terras para a sua família, para o seu filho. O regime de morgadil é isso. esse sistema é um sistema que herda desta manutenção metropolitana que Portugal tinha sobre o Brasil exatamente para não criar condição alguma de negociação ou perca da terra. Lembrando, lindos, que terra é poder. Então, você não pode criar condições alguma deste campesinato ter acesso. Então, você não pode criar condições alguma para que o indígena, o trabalhador africano, o sitiante não tenha acesso à terra. E como funcionava da seguinte maneira? O grande proprietário, ele iria passar a sua terra para o primogênito. Ah, mas e se o grande proprietário tivesse outros filhos? Como ficaria? Esses outros filhos é o que nós vamos chamar de agregados. Na verdade, eram dois. O que acontece? Você tinha um primogênito, pegava a grande terra. Vai ter um outro filho que ele vai procurar outra terra. Alguns acabavam até se tornando sitiantes. Mas a grande maioria se tornava agregado do seu irmão mais velho. E esse agregado, ele tinha uma espécie dentro do regime de morgadil de criar uma manutenção para defender a grande propriedade. Aliás, amores, é aqui também que você tem uma das gêneses da formação dos coronéis, que vai ser super comum durante a República Velha. Aqui, amores, aqui eu estou falando ainda de Brasil colônia. Aí você deve estar pensando, ora, mas o regime de morgadil ainda existe no Brasil? sim. Imagina, então, é uma terra passando para o grande latifundiário passando para o seu primogênito. Dentro, depois, quem vinha, você vai ter as pessoas que seguem o rolê, o city antes, que tem um pedacinho de terra aqui, ocupa ali, de repente, se circula, ou seja, nada como uma grande terra, são terras que o Estado, neste momento, não está de olho, e eu falo, importante, amores, quando eu falo, quando eu digo aqui para vocês, o Estado brasileiro não está de olho, é aqui, neste contexto, tá bom? É aqui, porque vocês vão perceber que com a lei de terras, já já eu comento isso com vocês sobre a lei de terras, inclusive, eu já montei essa aula e coloquei a lei de terras, mas vocês vão perceber que quando a lei de terras, ela desce, aí sim, o Estado passa a ficar de olho em toda a terra brasileira, entretanto, aqui ainda, o Estado brasileiro está de olho apenas nos grandes lotes de terra, as pequenas terras, ele não dá tanto olho, por isso que os sitiantes acabam circulando de uma terra para outra, mais uma vez, e como se estrutura a manutenção deste regime agrícola, a manutenção desta grande propriedade, por meio do regime de morgadio, a Cris ela está indicando um livro A Revolução Brasileira e a Questão Agrária no Brasil de Prado Caio Júnior, excelente, muito bom mesmo, Cris, para quem quiser já pegar a indicação, só que assim, é catatal, tá bom? É catatal, aliás, você discutir o Caio Júnior, você acaba tendo toda a gênese da estrutura econômica brasileira, a história da economia brasileira, tá aí com este grande professor, beleza? Então a composição, a gênese do campesinato brasileiro, tá aqui dentro desta relação, beleza? Então vamos lá, quando a gente fala em luta de acesso à terra brasileira, vocês não podem, hipótese alguma, resumir meramente ao movimento do sem terra, se você tem o movimento do sem terra, você tem, porque a luta já se advém desde a invasão portuguesa aqui em território brasileiro, beleza? Agora, o que eu vou começar a fazer com vocês, amores? Eu vou discutir, lindos, importante, de maneira muito resumida, muito resumida, tá bom? Eu vou discutir com vocês revoluções, movimentos, guerras, organizações, que estão relacionadas diretamente ao campo brasileiro. Eu vou fazer isso exatamente para criar um corpo cronológico dentro do contexto histórico e lá na frente vocês conseguirem montar todas as relações possíveis. Vocês já sabem basicamente quem compõe este campesinato brasileiro e agora vai fazer total sentido a vocês, beleza? A revolução cabana, ou seja, a cabanagem, que aí fica uma construção. Vamos lá. Galera, querendo ou não, eu acho muito louco a gente pensar aqui esta relação que quando a gente pensa na cabanagem que vai acontecer por volta de 1835 a 1840, eu quero aqui que vocês percebam o período histórico. Nós estamos falando, amores, de um período pós-independência, 1822. E, lindos, prestem atenção de coração, quando a gente fala num Brasil pós-independência, ou seja, tecnicamente na formação do Estado brasileiro, você não deveria ter, ou pelo menos, ter diminuído esta relação de grande exclusão latifundiária, grande exclusão fundiária no Brasil. E, em 1835, uma região, uma província no Brasil, Grão-Pará, vocês sabem disso, essa província, Grão-Pará, que hoje envolve basicamente ali a região norte, se alguém da região norte estiver assistindo, já vai conseguir entender, estava totalmente marginalizadas no contexto político. E aí, eu vou mais além, amores, o Grão-Pará estava tão marginalizado que a própria elite local também se virou contra o governo imperial. Aí, você deve pensar, peraí, vamos entender aqui o seguinte, a elite local se virou contra o governo imperial? Vamos entender alguns contextos que nos faz levar a esta reflexão. Primeiro lugar, o Brasil se torna independente, mas a centralidade econômica do Brasil, em 1835, estava vinculado onde? No litoral, tal como é até hoje. Segundo, as áreas de, onde o governo assistia, era o nordeste. Beleza. terceiro, o Grão-Pará, a região do Grão-Pará, sempre foi outra região muito marginalizada no Brasil, a pensar, por exemplo, quando o Marquês de Pombal desce via reformas pombalinas e separa a região onde está o Grão-Pará do Estado brasileiro, vocês sabiam. Então, você tinha um Estado brasileiro de centralização econômica no Grão-Pará e outro Estado brasileiro de centralização econômica onde nós estamos habituados em Salvador. Você tinha dois Estados brasileiros. Perfeito. Então, a população nesta região estava totalmente, totalmente marginalizada. E aí, eu vou mais além. Quem estava marginalizado? tanto os mais pobres, pobre, 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 quanto os mais ricos. Mas, os ricos, é claro que eles não queriam lutar pela justiça social. Não. Os ricos, na região do Grão-Pará, queriam maior participação política, uma vez que a centralidade política estava no litoral. E por que cabanagem? Porque a população que vai se revoltar morava em cabanas. Então, nós tínhamos escravizados, ex-escravizados, indígenas, população, trabalhadores em maneira geral, ou seja, o campesinato, que eu discuti com vocês, o campesinato. O campesinato se revoltou. Tanto houve uma revolta popular quanto da própria elite local. É tão interessante que entre 1835 e 1836 os líderes da cabanagem conseguiram ocupar Belém. Conseguiram. Mas é claro, gente, nós sempre discutimos isso. O que falta e sempre faltou na história para essas revoltas populares? E vocês sabem disso. Uma organização pós-cobinária. tomada. Uma organização política pós-tomada. Belém fora ocupada. Ou seja, uma revolta linda. E fora ocupada depois de anos de conflito. Nós tivemos 30 mil mortes. Foi extremamente sangrento. Extremamente sangrento. E há gente, e há pessoas ainda que falam que a história do Brasil foi uma história muito tranquila. Diferente da história europeia de grandes guerras, resistências e manifestações. Não. A história do Brasil é marcada sim por resistência, é marcada sim por manifestação e infelizmente por centenas de milhares de mortes. E aí o que vai faltar? Veja, primeiro passo. Qual era a luta da cabanagem? A luta, gente, pela terra, pelo acesso à terra, por uma distribuição fundiária. Lá atrás, nós estamos falando em 1835, e aqui já está tarde, né? Eu não quero, e vou ser, se eu pegar a historiografia, eu estaria sendo extremamente egoísta, se eu centralizar e virar aqui a vocês e falar, nossa, este fora o primeiro grande movimento de luta pela estrutura, por uma justiça fundiária brasileira. Fora uma primeira luta do campesinato. Não, porque, só para vocês terem ideia, os próprios quilombos organizados pela resistência dos africanos aqui no Brasil, já era uma luta por justiça social. Do mesmo modo que a resistência indígena já era uma luta pela posse da terra, no caso dos indígenas, para ter a terra de volta que haviam sido tomadas. Então, quando a gente pega, por exemplo, os movimentos dos grupos indígenas, os aimorés, que ocupavam o sul da Bahia, resistentes, já era uma luta do campesinato, já era uma luta por uma distribuição mais justa das terras brasileiras. É que, no caso da cabanagem, isso fora tão evidente, porque foram 30 mil mortes e a tomada de Belém. Só que o governo imperial articulado conseguiu prender todos os líderes, e vocês sabem o que eles faziam quando se prendia líderes, ou é forca, ou é morte, e desaparece. Por quê? Não houve uma organização, mas isso é contexto histórico do próprio Brasil. As revoltas populares que ocorreram no Brasil, eles conseguem, mas depois não há um planejamento para fazer no posterior. Vamos trazer para nossa reação contemporânea? Vamos lá? Vocês sabem disso? Olha como é muito interessante, eu vou até ampliar aqui. Em 2013, 2012, 2013, nossa, as datas vão passando, se começa movimento pela redução da tarifa de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Movimento vai para um lado, movimento vai para outro, até terminar no golpe da presidente Dilma. Consegui, uau, e aí depois é aquele papo, conseguimos, olha, e agora o que eu faço? Agora eu não sei. E quando você não sabe, você abre condições para que atitudes mais conservadoras entrem para acalmar a estrutura. Vou fazer uma relação com a era Vargas, que vocês estavam assistindo na semana passada. Os movimentos estão acalorados no Brasil, corre-se o risco de ter uma tomada comunista, meu, tem um plano, corre, a fake news, uau, vamos fazer o seguinte, vamos fechar tudo para se organizar, e aí vem o Estado Novo Getulista. A cabanagem fora a mesma coisa, amores, a mesma coisa, a diferença é o período histórico, porque a revolta popular consegue tomar e recebe este nome porque a população morava em cabanas, tal como esta pintura que está posta a vocês, morava em cabanas, totalmente marginalizada, depois de um Brasil já independente, tecnicamente, a formação do Estado já era para estar consolidado, você já não tem mais capitanias hereditárias, aliados, as capitanias hereditárias já ficam lá para trás há muito tempo, mesmo assim não estou totalmente excluído, e aí quando você olha, mas as elites locais lutaram do lado dos populares na revolta da cabanagem, lutaram para ter maior participação política, tomaram Belém, uau, tomaram, um ano inteiro, ficou ali dois anos, um ano e dois anos, inteiro, mas por falta de organização, esta revolta popular, que é uma origem campesina, não consegue vingar. Gente, aqui eu vou mostrar um negócio para vocês, que eu quero que vocês tomem as notas, então aqui nós estamos falando de uma revolta da cabanagem, que vai acontecer de 1835 a 1840, e agora a lei de Pegas em 1850, ou seja, um do lado do outro. Tecnicamente, logo, o que vocês vêm a pensar? Vamos refletir um pouquinho, amores? A cabanagem foi uma revolta popular, então eu tenho que rever as posturas, eu tenho que analisar a distribuição latifundiária que está aqui no Brasil. É claro que não, gente. Quando qualquer tipo de revolta, se for principalmente de origem popular, começa a tomar proporção, você não tem uma abertura do diálogo e tenta chamar aquele que é excluído e falar o que está acontecendo. Não, você desce uma lei para piorar a situação daquele que já é excluído. Lei de terras que o Estado brasileiro até então não ficava de olho nessas terras. Portanto, você tinha muitas terras no Brasil que eram devolutas. Essas terras devolutas, elas eram terras sem donos. Inclusive, quem ocupava essas terras eram essas pessoas, era o campesinato, as pessoas marginalizadas do sistema. Já que eles não conseguem comprar uma terra exatamente porque estão marginalizadas, eles vão ocupar essas terras devolutas. Eles irão ocupar essas terras que não têm dono. Pronto. Entretanto, sabe-se que a partir do momento que você deixa populares, população mais pobre, indígenas, trabalhadores africanos, ocupar terra, você cria neles a ideia de unidade territorial. Então, se eu deixar eles livres, eles vão ocupar essa terra, eles vão ocupar aquela outra terra, eles vão ocupar aquela outra terra, e conforme o tempo vai passando, eles criam uma unidade. Criou uma unidade, podem derrubar as oligarquias, podem derrubar as elites agrárias, pelo qual o Brasil sempre se estruturou. Mas, você vai pegar exatamente na ferida deles. E qual é a ferida? O dinheiro, a grana, o poder, eles não têm. Se eles ocupavam essa terra devoluta, eles ocupavam exatamente porque não tinha dono. E aí, o Estado brasileiro, em 1850, desce a lei de terras. Em palavras extremamente simples, aí você começa a ver que a cabanagem, ó, não repercutiu em nada. Na verdade, repercutiu em 30 mil mortes. Mas, para a estrutura agrária brasileira, foi apenas mais um suspiro. A lei de terras, tecnicamente, pegou todas as terras devolutas do Brasil, e eram muitas, e tornou essas terras do Estado. aí você deve pensar, tudo bem, o Estado deve cuidar do seu povo. O Estado deve cuidar do seu território. E dentro do seu território, eu vou cuidar do povo que eu enxergo como o meu. E no caso, quem era o Estado? A oligarquia agrária, horas. E se a oligarquia agrária é do Estado, logo, o Estado vai governar para a oligarquia agrária. Logo, se a terra devoluta virou do Estado, a terra devoluta virou da elite agrária. Agora pensem, é claro que eu estou colocando em níveis de provocação. Porque o Estado, ele falou, gente, eu estou colocando isso apenas para institucionalizar as terras brasileiras, organizar, criar essa noção de território, essa demarcação. mas isso não impede que você trabalhador, camponês, africano, indígena, tenha acesso a esta terra, não impede, basta você comprá-la. Basta você comprá-la. Seu campesinato está lutando pelo acesso à terra exatamente para produzir e tentar ter alguma renda, como eles vão comprar a terra? eles não vão comprar, mas tem pessoas que conseguem comprar a terra, tem pessoas que já têm esse capital, tem pessoas que lá atrás em 1500 invadiram a terra dos outros e ao longo de 300 anos, afinal nós já estamos falando de 1850, vieram acumulando capital. Quem são? Os grandes oligarcas, já são poderosos, vão comprar mais terra, vão ficar poderosos e aqueles que tinham as terras entretanto estavam em terras devolutas, ficam marginalizados. E aí eles têm duas opções, ou ficar na terra e trabalhar para o latifundiário ou sair procurar outra terra. Entretanto, outra terra ele também vai ter que comprar. Ou terceira opção, começar a criar unidade para tentar lutar pela terra. Entretanto, nós estamos falando de 1850, a grande maioria dos trabalhadores acabaram ficando presos aos latifundiários. Muito parecido com o regime de servidão que aconteceu na Idade Média. Aí eu peguei a citação de José Martins, um livro muito, muito bom, Expropriação e Violência na Terra Brasileira. Então ele diz, um homem que quisesse tornar-se proprietário de terra teria que comprá-la. gente, são nas frases óbvias e objetivas que as coisas ficam claras. Um homem que quisesse tornar-se proprietário da terra teria que comprá-la. Aí você fala, legal, é tão simples isso? Comprar a terra? Agora a gente começa, digamos, com as raízes das primeiras lutas coletivas. Aqui é um ponto muito importante a gente considerar, amores. Quando a gente põe as raízes das primeiras lutas coletivas, nós vamos entender o seguinte, tudo vai começar basicamente ali na república, vai acontecer em 1889, beleza? Porque com a república em 1889, a proclamação da república em 15 de novembro de 1889, lembra das terras devolutas? Elas estavam centralizadas no governo imperial. As terras devolutas durante o segundo reinado estavam centralizadas no governo imperial. Com a república federativa do Brasil, as terras elas ficam na mão agora dos estados. Com a república as terras ficam na mão dos estados. e a partir do momento que as terras acabam ficando na mão dos estados, você descentraliza a corrupção, você descentraliza as injustiças. Inclusive é aqui que os coronéis vão tomar uma força gigantesca. é aqui que as oligarquias vão de fato se consolidar agora também na política. Agora também na política. Durante o Brasil Colônia, quais eram os dois objetos que mostravam muito poder? O latifúndio e a mão de obra escravizada. Quanto maior fosse o solatifúndio e quanto mais mão de obra escravizada você tivesse, mais poderoso você é. Com a república e essa descentralização agora, quem controla as terras não é mais a centralização do governo imperial. Quem controla as terras são os próprios estados. Então aquelas oligarquias regionais começam a ganhar força. Vocês percebem isso quando a gente discute república velha. As oligarquias, cada oligarquia discutindo o seu. A oligarquia de São Paulo discutindo o seu. A oligarquia de Minas discutindo o seu. A oligarquia do Rio Grande do Sul discutindo o seu. Da Bahia discutindo o seu. Por causa disso. Então cada um vai pegar as suas terras vai colocar no seu pacote e fala aqui eu controlo. Só que na república você aquele que tem muitos escravizados e muita terra ou aquele que tem muita terra. Aquele que tem muita terra. Então terra vira sinônimo de poder. Ainda mais num país de economia agrícola. Percebam então as tensões sociais irão aumentar. João Gabriel está perguntando até que horas vai essa aula. João Gabriel normalmente eu fico eu já fiquei mais mas agora eu estou me vigiando. Uma hora e meia uma hora e quarenta de aula depois eu jogo conversa fora. Beleza? Tudo bem? Então o poder agora era a terra. O poder agora era a terra. Então quanto mais terra você tivesse mais poderoso você era. Então eu trago essa frase aqui o monopólio do escravizado africano agora se transformava em monopólio da propriedade fundiária. O monopólio do escravizado africano agora se transformava em monopólio da propriedade fundiária. E aí eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês que quando a gente pega as raízes das primeiras lutas coletivas isso mostra que o Brasil os limites fundiários do Brasil ainda não eram muito claros por isso que eu coloquei esta imagem ao lado então você tem a cerca de um lado você tem a cerca do outro não é tudo muito claro e como você conseguia ganhar poder na terra por meio de influência política por isso que as raízes das primeiras lutas coletivas vai acontecer na república e aí aquilo é uma pergunta que eu coloco para vocês onde começava e onde terminava a propriedade de um e outro onde era exatamente esta pergunta que o campesinato fazia para a elite agrária que estava no poder desde a invasão portuguesa no Brasil era exatamente esta pergunta onde começava e onde terminava a propriedade um do outro e em cima desta pergunta que os conflitos pelo acesso à terra vão começar eu vou chegar a trazer aqui canudos mais uma vez esta aula não é uma aula de canudos não é mas eu vou trazendo elementos históricos que mostra lutas do campesinato canudos também é uma luta pela estrutura fundiária justa no Brasil também esses primeiros movimentos digamos da república eles tinham um perfil messiânico e isso é muito importante para nós compreendermos muitas coisas o perfil messiânico é aquele perfil onde você vai olhar para o seu líder sobre um caráter religioso sobre um caráter de esperança sobre a ideia de um salvador sobre a ideia da fé porque foram séculos de exclusão que qualquer um que viesse e falasse cara vem comigo que está tudo certo as pessoas acreditavam ao olhar esta fotografia que se encontra ao lado vocês começam a perceber a carência dos sertanejos a carência dos trabalhadores rurais a marginalização e a exclusão pelo qual eles passaram durante todos os séculos a gente não pode julgar e virar para a pessoa e falar cara você está acreditando que esse cara é o messias você está acreditando que ele é o líder ele que vai puxar era este caráter que fazia os sertanejos ter esperança afinal desde a proclamação da república de 1889 eles só viam a sua estrutura declinar o que já era ruim durante o império piorou durante a república e piorou porque agora eles estão sobre o holofote regional porque durante o império era muito ali muito solto agora não como o estado tem um controle da terra então o o seu chicote literalmente está ao lado e canudos uma fazenda abandonada vai ser ocupada por aproximadamente 30 mil pessoas 30 mil é um número que marca vários momentos da história 30 mil pessoas e quando a gente é aclero e quando a gente pega 30 mil pessoas nós estamos falando de 30 mil excluídos 30 mil sertanejos que vão acreditar nas falas de Antônio Conselheiro um antigo retira um antigo cacheiro e advogado tem pessoas que viram e falam Antônio Conselheiro era um grande aproveitador não Antônio Conselheiro levava esperança levava fé e quanto a esperança e quanto a fé isso é muito singular a cada pessoa imagina uma república onde as pessoas estão totalmente atrasadas os sertanejos estão totalmente atrasados e vê alguém que mostra isso e aqui é algo muito importante porque qual é a luta de canudos é uma luta contra a injustiça social é uma luta de distribuição de terras pronto o que que acontece como muitos deles eram grandes críticos à república os republicanos passaram a julgar as pessoas que moravam em canudos o movimento de canudos como um movimento monarquista e é claro a república está começando como você pode ter monarquistas que voltam a discutir e a galera de canudos olha essa população gente olha essa fotografia eles não estavam discutindo se era para voltar a monarquia ou se era para continuar a república eles estavam discutindo o porquê nunca foram assistidos e aquilo uma população carente excluída vive com aquilo que ele está vendo e o que ele está vendo é uma exclusão que piorava após a república é isso inclusive antônio conselheiro ele só vai ganhar literalmente os holofotes do governo quando ele pega os impostos e rasga falando aqui ninguém vai pagar imposto do governo ninguém vai pagar imposto do governo ao lado da fazenda de canudos ali na região tinha um grande proprietário de terra um grande latifundiário o barão de jeremoabo esse aí não vai cair em fuveste tá bom mas informação nunca é demais ele passou a acusar Luiz Viana que era o governador da Bahia de auxiliar Antônio Conselheiro na terra de canudos Luiz Viana por sua vez acusou barão de jeremoabo de ser um cara que segurava Antônio Conselheiro e este alarde entre a elite também alertou a república que desceu o cacete uma, duas, três vezes até matar o último homem portanto canudos também é um movimento do campesinato portanto canudos também é um movimento de luta por justiça fundiária no Brasil vamos então agora para um outro movimento também do campesinato um outro movimento por distribuição de terra por justiça social vamos lá outro movimento a gente vai sair ali da Bahia agora a gente desce até a região entre Paraná e Santa Catarina a região contestada perfil messiânico pouco se fala do contestado mas é muito importante tá bom amores vamos lá contestado também vai acontecer na República Velha pouco tempo depois de canudos entre 12 e 16 e também tem o mesmo perfil messiânico a procura de um líder que traga a essência da religião que traga a fé que traga a esperança e que traga conforto para o sertanejo que traga conforto para o excluído no caso de canudos Antônio Antônio Conselheiro no caso de contestado José Maria Jesus Cristo tá presente no nome do cara viu José Maria e o contestado ele traz uma situação até curiosa e uma reflexão que eu quero trazer aqui pra vocês amores canudos tecnicamente vai lutar por justiça social contestado só sai porque há um processo de exclusão construído pelos gringos aí você deve falar como assim houve a construção de uma ferrovia naquela região essa ferrovia era fora construída por uma empresa a Brasil Highway Company esta empresa amores ela é uma empresa de capital estadunidense só que para construir esta rodovia era necessário como sempre muitos trabalhadores vocês acham mesmo que quem vai trabalhar é a elite quem vai pegar no pesado é a elite quem vai pegar o dormente para construir uma ferrovia imagina um do lado do outro aquela madeira pesadona não então eles chamam basicamente sertanejos que naquela lógica de ter a esperança de uma vida melhor topa a empreitada eles vão então para aquela região trabalham trabalham a obra termina e aí o que que vai acontecer com eles a empresa vira fala olha muito obrigado valeu tchau ficam desempregados excluídos não recebem indenizações esse papo de indenização gente uma coisa super recente na história brasileira até hoje um monte de empresa não paga indenização para o trabalhador imagina no início da república só que muitos não conseguem nem voltar para a terra mesmo porque nem tinham a terra já eram excluídos do campo agora você imagina eles todos concentrados na região do contestado praticando saques mendigando enfim e aí eles vão se ficar ao lado de uma figura messiânica José Maria José Maria ele começa a organizar espaços onde esse espaço tudo era coletivo é o caso que a gente vai chamar de cidades celestes toda uma vibe toda cidades celestes os bens eram coletivos gente mais uma vez em canudos também em contestado também o que o governo vai fazer também desceu o cacete porque eles eram vistos como monarquistas reparem reparem que você sempre tem que pensar numa estrutura pra tentar justificar a morte do outro no caso da revolta da cabanagem a tensão social populares se manifestando tomada de Belém desce o cacete vamos colocar uma lei você põe a lei de tecas porque qualquer movimento que tiver torto eu posso descer o cacete porque ele não seguiu a lei se ele não seguiu a lei ele é um criminoso por isso que as vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente discute ah eu faço o que está na lei se a gente partir do pressuposto da constituição federal de 88 que é cidadã ou deveria ser tudo bem mas a gente tem que tomar cuidado que o que é lei nem sempre é certo a escravidão no Brasil era lei eu fiz questão de colocar essas fotografias porque a gente toma proporção ao interpretar o rosto das pessoas e a gente toma essa ideia do que era o sertanejo do que era o trabalhador rural ao fundo agentes do governo olhem a fotografia e na frente os sertanejos uma fotografia desmasca mil palavras olha isso são pessoas excluídas são analfabetos eles vão acreditar naquilo que lhe dá conforto e está tudo bem eles têm que acreditar eles acreditaram em alguém que por cargas d'água oferecer o mínimo de esperança você pega contestado pega canudos olha o rosto dessa população gente só que se teve um lugar em que a luta pela terra marcou mesmo porque a estrutura econômica do Brasil colônia inicial aconteceu essa região foi o nordeste e aí olha só quem eu trouxe agora pro rolê também também outro movimento do campo assinado outro movimento por distribuição de terras vocês viram gente quantos elementos se constrói a estrutura campesinata no Brasil não é assim aconteceu tá aí cabra bom lampião e maria bonita lá na região nordeste nós tínhamos dois grupos faço questão aqui dois grupos nós tínhamos os jagunços e do outro lado você tinha a galera que era do banditismo prestem atenção os jagunços eles eram pessoas que trabalhavam para os grandes proprietários de terra tudo bem para os grandes proprietários de terras proprietários de terra então eles trabalhavam para controlar a sua posse eles trabalhavam para conter desafetos andavam armados então é mais ou menos aquela galera que a gente assiste até hoje sabe por isso que quando você vê de repente um político andando aí você vê aqueles caras do lado armado a gente vir e fala olha os jagunços daquele político olha o jagunço do coronel porque é isso e isso era dessa maneira e muitos desses jagunços matavam sertanejos matavam então qualquer movimento qualquer movimento que viesse a ocorrer que fosse contrária ao que o proprietário rural o dono de terra tivesse como ideia o jagunço matava terra sem lei na verdade não era que era uma terra sem lei a lei eram os coronéis e entendem coronéis aqui como a elite política e econômica local sobretudo na região nordeste do outro lado você tinha o banditismo que era o sertanejo pobre velho muitos cansados dessa estrutura fundiária colonial desigual do Brasil se debandaram pro lado do banditismo pegaram as armas e vão embora e muitos carregavam consigo a ideia da vingança porque imagina muitos desses viam seus pais pai mãe filho filha sofrer serem assassinados por jagunços amando de grandes proprietários de tegas amando de coronéis então eles cresciam com isso e eles também viam jagunços fazer coisas feias com as mulheres joão colocou jagunços são os capangas os proprietários isso joão isso e aí vocês começam a entender um pouquinho só que gente eu quero assim deixar claro porque dentro do banditismo você também vai ter grupos você vai ter grupos que ora vão se debandar também pros jagunços você vai ter dentro do grupo do banditismo grupos que vão de fato ser Robin Hood tira dos ricos dá pros pobres e dentro do movimento banditismo o que maior repercussão teve até pela sua organização e tempo de duração fora o cangaço liderado por esses dois cabras aí Maria Bonita e Lampião Maria Bonita e Lampião eram do banditismo eram sertanejas excluídos que se organizaram pra atentar o justiça social é claro que muitos coronéis também conversavam com o movimento do cangaço e o movimento do cangaço prestava serviços para os coronéis tipo ou aquele outro coronel causou você pode ir lá e causar também era assim mas uma coisa unir os dois só faca riscando o chão é isso mesmo Rogério uma coisa unir os dois só que ó importante gente antes de mais nada eu quero que isso fique claro jagunços banditismo tudo isso é luta do campesinato é luta por justiça porque se você não tivesse a concentração fundiária no Brasil nada disso aconteceria nada disso aconteceria então isto é muito importante e tem que ficar claro para vocês mas se existe uma coisa que esses movimentos se articulavam esta coisa era o misticismo banditismo e misticismo não eram excludentes eu peguei essa citação ainda do mesmo livro que eu trouxe a outra citação do Gilberto Marques Padre Cícero por exemplo padre Padre Cícero influenciou camponeses influenciou jagunços influenciou cangaceiros inclusive Padre Cícero se tornou um coronel ele era tão poderoso lá que em 1926 ele tentou armar Lampião para lutar contra a coluna Prestes olha que piração e quando você analisa a essência da coluna Prestes qual era a essência da coluna Prestes para desmantelar a estrutura política da República Velha quando você analisa o cangaz o que o cangaz queria terminar com esta manutenção oligarca mas ao mesmo tempo você faz acordo contra alguém que quer a mesma coisa que você todos esses movimentos então vamos lá gente listem eu quero que vocês olhem eu dei pra vocês aqui quatro movimentos quatro que explicam um pouco das origens das lutas campesinas no Brasil tudo bem então vamos lá Letícia sim já tinha um movimento tenentista Letícia sim aqui nós já estamos falando de República Velha Catona quatro movimentos então que explicam o campesinato brasileiro começa ali com a cabanagem a gente tem a cabanagem vem canudos vem contestado vem cangaço sim são movimentos que explicam as lutas do campo e isso é pra mostrar que os trabalhadores rurais sim ao longo da história lutaram a gente fala ah eles não lutaram não tiveram os sindicatos não eles lutaram também e a gente chega na República Velha onde a República Velha ela vai ser consolidada pela República das Oligarquias lembrando que a gente já teve uma aula aqui no canal de Brasil das Oligarquias eu fiz uma análise fui pra lá vim pra cá fui pra lá vim pra cá uma aula muito boa tá aqui no canal bonitinho editada linda assiste e nessa República das Oligarquias a terra é o poder e a partir do momento que você tem a terra você tem o voto a partir do momento que você tem a terra você tem o voto ainda mais a República Velha que se pautava pela Constituição de 91-92 onde o voto era aberto e toda a República Velha vai continuar se pautando pela economia agroexportadora o que faz o trabalhador rural continuar ainda num processo de exclusão leiam os sertões de o nosso querido Cunha não Cunha de Euclides da Cunha leiam leiam os sertões de Euclides da Cunha leiam vidas secas de Graciliano Ramos galera muito 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 obrigado gente valeu demais é isso missão dada é missão cumprida